Eu vou contar um pouco sobre a vacina que a gente desenvolveu aqui em Oxford e como anda o programa de desenvolvimento clínico da vacina pela universidade. E eu vou falar um pouco sobre os dados da vacina que precedeu a vacina contra o novo coronavírus, que foi a nossa vacina contra o MERS-CoV. Os resultados dessa pesquisa anterior, ela favoreceu com que a gente progredisse de uma forma bastante acelerada com o desenvolvimento clínico da vacina atual contra a SARS-CoV-2. Então, nós anteriormente desenvolvemos uma vacina contra o MERS-CoV, que se mostrou eficaz em modelo animal experimental, com 100% de eficácia em camudongos expostos a uma dose letal do vírus, sendo administrado em dose única, tanto por via intramuscular como por via intranasal. A vacina se mostrou também bastante eficaz em primatas não humanos, então em macacos, outros, mostrando também uma boa produção de anticorpos, anticorpos neutralizantes e imunidade celular também contra o MERS-CoV. E esse foi o nosso estudo clínico de fase 1 contra a vacina contra o MERS-CoV, que foi recentemente publicado, mostrando que até 100% de sua coro-conversão na dose proposta dos ensaios clínicos para a vacina contra o SARS-CoV-2. Então, esse foi o estudo que mais ou menos permitiu com que a gente acelerasse de forma bastante significativa o desenvolvimento clínico da vacina atual, mostrando que a vacina foi capaz de induzir uma boa imunidade celular, produzindo anticorpos neutralizantes em aproximadamente 80% dos indivíduos vacinados na dose proposta do ensaio clínico atual, contra diferentes spikes do MERS-CoV-2. Então, falando especificamente sobre a vacina contra o novo coronavírus, eu queria só mostrar alguns dados pré-clínicos, esses dados já estão disponíveis como publicações em modelo preprint, mas mostrando basicamente consistência entre o candidato vacinal anterior. Então, não existe diferença entre a vacina contra o MERS e a vacina contra o SARS-CoV-2, as duas expressam a mesma proteína spike, só que obviamente a vacina dos respectivos vírus. Então, a gente espera que a gente consiga extrapolar um pouco dos dados obtidos com a vacina anterior. Então, o que a gente observou no modelo pré-clínico com camundongos é que a vacina, sim, é capaz de induzir bons anticorpos, anticorpos neutralizantes e imunidade celular, predominantemente induzindo uma resposta do tipo TH1. Existem outros cinco estudos pré-clínicos sendo conduzidos até o momento e eu vou falar só rapidamente sobre o estudo conduzido pelo NIH, que foi o estudo discutido com o Comitê de Segurança antes da iniciação dos ensaios clínicos em humanos. Então, esses animais foram vacinados em dose única e submetidos a uma infecção deliberada com altas doses do vírus SARS-CoV-2. E o que o estudo mostrou, de novo, é uma boa indução de imunidade humoral com anticorpos neutralizantes e resposta celular. E com relação ao componente de eficácia, então, o que esse estudo mostrou foi eficácia contra a infecção em via aérea inferior, basicamente observado no lavado bronco-oveolar e também em tecido pulmonar, mostrando uma redução significativa da carga viral observada em via aérea inferior. O que o estudo não mostrou foi redução da carga viral no nariz. Lembrando só que nesse modelo específico, os animais são infectados também através da via nasal. Então, os estudos clínicos de fase 1 começaram aqui no Reino Unido no dia 23 de abril, envolvendo aproximadamente 1.100 participantes, dos quais 10 receberam duas doses da vacina e os outros 1.100 foram randomizados para receber ou a nossa vacina aqui de Oxford ou a vacina comparadora, no caso, escolhida aqui, a vacina para meningite ACWY. Esses participantes continuam em segmento. A proposta é fazer um segmento deles por até 12 meses. Iniciamos, então, um mês depois os nossos estudos de fase 2 e 3. O componente de fase 2, então, envolve uma expansão da faixa etária utilizada nesses estudos. Então, começamos a vacinar participantes nas idades maiores do que 56 anos e tem um grupo previsto para vacinar e imunizar crianças também. Ao mesmo tempo, começamos os estudos de fase 3 aqui, envolvendo voluntários acima de 18 anos de idade. O tamanho da amostra para esse estudo era previsto em 10.260 participantes, dos quais nós já recrutamos 8.000 deles. E esse estudo vem sendo conduzido em outros 18 centros espalhados pelo Reino Unido. Só para dar uma breve noção sobre a velocidade com que o programa vem sendo desenvolvido. Então, nós começamos o primeiro estudo de fase 1 no dia 23 de abril e no dia 29 de maio começamos os estudos de fase 2 e 3. E no começo de junho, então, a agência regulatória no Brasil aprovou a inclusão do Brasil para a realização do estudo de fase 3, que a doutora Lili vai comentar.